Pra preparar o fermento, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar, dentro de uma caneca, de uma xícara. Um pacotinho de 10 gramas de fermento de pão. E meia xícara de água morna. Eu vou continuar com a minha receita aqui, porque eu não tenho tomada aqui, eu tava fazendo lá na pia, mas tá batendo sol na pia, tava dando um reflexo muito forte. Vocês viram que na hora que eu fiz o fermento, quase não aparece, tá gente? Então eu vou colocar o restante dos ingredientes aqui, depois eu vou bater lá na pia. Eu tenho aqui 800 gramas de farinha de trigo. Vou colocar uma colher de sopa de sal. Um ovo. Meia xícara de açúcar. Três colheres bem cheias de margarina. Eu coloco colher bem generosa quando é por um. Este fermento que está aqui. Agora eu vou levar pra bater, gente, eu vou usar a água morna até dar o ponto de ficar uma massa de pão, uma massa bem firme. Tá? Então eu vou colocar pra bater e vou colocando a água o suficiente. É em torno de meio litro de água morna. Quando a gente amassa o pão na batedeira, tem que ser esse gancho aqui, tá gente? Eu deixo bater bastante até a massa ficar bem elástica. Então agora eu vou cobrir com o pano e vou esperar crescer. Agora que já cresceu bastante, eu vou colocar aqui na minha tábua. Vou colocar um pouquinho mais de farinha. Só pra poder amassar de novo. Eu vou colocar aqui na minha tábua. Agora, eu vou colocar aqui 200 gramas de azeitona. que foi... Eu já escorri a água. Eu vou colocar também uma colher de sopa de orégano. Quem prefere pode usar o alecrim. Também fica muito bom com alecrim. Se for necessário, a gente põe um pouquinho mais de farinha. Agora eu vou partir essa massa em duas. Vou fazer dois pães assim, nas formas normais de pão. Vou untar as minhas mãos com azeite de oliva. E modelar os pães e colocar na forma pra ele crescer novamente. Tá gente? Ele vai crescer... Ficar grande de novo, isso aqui. Agora vou esperar crescer de novo por mais uns 40 minutos. pra depois colocar no forno. Agora que os pães já cresceram novamente, eu vou então pincelar gema. É opcional, gente. Se não quiser, não precisa. É só levar ao forno. O forno quente em 180 graus. E os pães ficam no forno por aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. Gergelim a gosto. Ficaram 45 minutos no forno. Deixei bastante tempo pra ficarem assim, bem douradinhos. Então, agora eu vou cortar pra vocês verem como que fica por baixo. dentro desse pão. Então, se gostaram da receita, deixem o like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.